Conheci uma caipira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto uns pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é fenanta Falou que ia me mostrar que na roça aprende a motar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Ela vem de lis, 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 vende lisando Gostoso, vai de lis, vai de lis, vai de lis assim Transcrição e Legendas Pedro Negri